fala galera beleza olha só se é possível cultivar aboblinha e vaso na sua casa com essa fartura vamos ver que esse cara fez ok ele pegou uma xícara com água envolve um papel toalha nas sementes possivelmente para hidratá-las ele começa a plantar elas parece uma terra vegetal ele usa uma cesta de lixo e usa como vaso olha só com certeza se você comprar um cesto de lixo em um vaso vai sair mais barato a semente já um pouquinho grande já brotaram colocou uma semente uma mudinha em cada ó já tá grande em que deve ter passado algum tempo já a adubando mas aparentemente as mudas estão bem saudáveis e essa ideia da cesta de lixo foi interessante ó cresceram bastante e já começou a flore já né a floração dela uau rapaz será se isso é possível mesmo você ter essa fartura de abobrinha na sua casa em um vaso feito com cesta você acha que é possível comente aí beleza rapaz dá até para vender você fizer uns 50 vasos desse aí você vende abraço é mais